Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Alô! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Ranked Duel Smite Eu tava querendo gravar isso aqui há muito tempo Então vou aproveitar que agora tem 4 banzinhos para nós Então vamos lá Eu nem sei o que bane mais nesse modo Acho que Nos encabe Há muito tempo que eu não jogo Ranked Duel Então eu vou estar bem pereba essa primeira partida Acho que bane freia, né? Não tenho certeza Kronos Ficou bano, cara Acho que errou aí, né? Cara, não sei o que que... É muito ban agora e isso é muito bom Mas eu não tô ligado tanto na meta do Duel Mas... Acho que pro primeiro vídeo eu vou fazer um... É, vai de Uller mesmo Hum, a Skad Odeio enfrentar a Skad, mas dá pra ganhar essa partida Só esnobalar o early game E não tomar muito dano do cachorro no começo Quem que é? It's Breno, não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu acho que estão fazendo um Deathstone no Uller Mas eu quero testar com o Bluestone só pra ver... Como que é Acho que eu vou ter muito pouco sustenho aqui nesse começo Primeiro jogo do... do Split estou... Tô na MD10 ainda, então... Testando coisas, testando O cara já tá ali na... na brisa Muito ruim, muito ruim O cara tá de Transcendence? Ai, filha da puta Descad é da hora Se ele continuar bobeando assim, eu mato ele muito fácil Vou nem usar esse aqui na Wave Não tem porque não tá acontecendo na Wave Eles acham que eles podem correr É, o Fast Blood bem fácil Eles acham que eles podem correr E ele se posiciona muito mal Já que ele tava com tanta pouca vida Era melhor dar Hitwish na primeira vez que eu conseguia trocar a sua contra ele E essa Fall de Marlin devia ter... ... usado ela E eu ia dar pra ele pra ele já... ... esse buff Eu estou indo rogue Great weapons is one of them Hmm... Ele tá indo pra Transcendence Eu não curto Transcendence no X1 Eu acho muito melhor fazer a luvinha Eu acho muito melhor fazer a luvinha O late game é um... Você é bom Mas pra fazer uma partida... ... pau a pau ao chegar no late game Acho que é bem melhor fazer a luvinha Mesmo no UR, eu mesmo vou fazer a luvinha Dá um sustain melhor no late game Você é bom Hum... Que feio hein Eu estou indo rogue Ele tá de novo? Tá de novo Eles pensam que eles podem correr Eu estou indo rogue Hum... Foi muito quase isso aqui Uma coisa que eu não sei se faz em Shaivou ainda Que ele foi nerfado né Então... Eu vou direto pra luvinha Ele não vai fazer Shaivou então ele não vai conseguir trocar comigo de qualquer jeito Eu acho que eu devia ter pegado minha... Minha habilidade 2 no nível 7 Eu acho que eu devia ter pegado minha... Porque... Buffaram ele 25 de power no nível... No nível... No nível early game assim... É muito bom Eles pensam que eles podem correr Estranque de fora Eu estou indo para você Graças de gelo, cara Eu estou indo rogue Eles pensam que eles podem correr Eu estou indo rogue Eles pensam que eles podem correr Eu estou indo rogue Eles pensam que eles podem correr É... Foi muito arriscado isso que eu fiz Mas... Acabou... Pela minha vantagem que eu tava de item de build Ele... Perdeu a trocação No meio do jeito que eu fiz isso Foi muito arriscado Eu estou indo para você Não é nada, não é nada Me relaxa O bagulho é louco mesmo Vamos embora Eu quero farmar aquele Red Eles pensam que eles podem correr Escutar Para o Red Para começar a estacar a lovinha Acertei ele Não é nada 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 Eu estou indo para o rogue Eles pensam que eles podem correr Estranque de fora Ele não voltou O Hedge foi de graça para a gente mesmo, pegando o fio... ele voltou mesmo Eu não sei se Ruxa defesa é logo de cara... vou fazer o Ezek mesmo Ele está muito para trás, por isso que eu posso fazer o que eu quiser por enquanto de build Mas não sei, eu não tenho jogado do... não joguei do eu para mim mesmo No split passado eu nem tentei pegar elo alto, porque estava muito chato a meta de Bracer e a meta de Sander o tempo todo anteriormente Nem joguei, agora a meta está do jeito que eu gosto, não tem Bracer, não tem Sander, só tem Shell e Tornos geralmente Primeiro jogo do dia também Você é meu Então você manda, tem que cuidar com isso Ele já está destacando também, está com um stack mais que eu Acho que ele farmou Deixa eu fazer a... Eu acerto o meu stun, mas erro o meu... Minha 13, beleza Spyro dele é 3 moços de acertar Tô sem mana, mas eu não quero da B, tô com pouco fojo para gastar ainda Não pegue nível 2 ainda Vai matar meu querido Ah, eu sou muito ruim também O problema de não fazer Transcendence com o Waller é isso Eu fico sem mana o tempo todo Então eu tenho que ser... Fight inteligente, não errar minha 13 quando acerta o stun Mas por enquanto tá tudo tranquilo Tô bastante na frente dele Um Kai 500 na frente mais ou menos Eles pensam que podem correr Eu vou tentar matar ele nessa Wave Eu estou indo bem Eles pensam que podem correr Eu vou ver você em Hell Você é meu Bote de Attack Speed, tá? Late Game eu vou tirar essa brinha botinha Vou fazer de Late Game... A de... A de Attack Speed também A de Attack Speed, tá? Eu vou pegar isso também Eu vou pegar isso também Eu vou pegar isso também Vocês pensam que eles podem ter minha luta Ou pra cima O que eu vou pegar O Raio nasceu... O Raio nasceu? O Raio nasceu? Não vou dar a B Agora eu vou fazer... essa build aqui é build de partida normal Vou fazer build de x1e Exec para ter penetration Se bem que ele não está indo para a defesa, mas o Kinshize não vai ser muito vantajoso aqui ainda E vou fazer um Nemmeyer De ativo um Thorns Vou fazer o Boi Booth Demon para... Será que ela vai vindo? Ela comprou art agora Ative a minha das funções de speed E isso para vocês é o Olaf dado Matei ela praticamente só no combinho Algumas vezes Peguei o beat dela ainda, eu nunca terei dado Ainda estava morto já Você é morto, Grant Eu estou vindo para você Eles pensam que podem correr O cachorro me bateu, mas não está mostrando o dano de ult Então deve que não Você é morto Eu sei para você Tem que acabar Volver de cima Não estou morto Ele está morto aqui Olá! Eu já sei para você Será que você está morto? Existem Com du milha 10 minutos O erro é isso, o early game dele é muito forte, a pessoa não pode cobiar no começo senão ela toma um snowball muito grande e o cara errou em fazer Transcendence Eu não concordo em Transcendence no duel, a não ser que você esteja muito na frente, tipo, a ponto de você conseguir snowballar o cara não vai conseguir voltar Eu poderia ter feito Transcendence pra minha build, mas eu preferi fazer a luvinha e ser mais safe mesmo É a primeira partida do BMD-10 rumo ao Bronze É isso aí, até o próximo vídeo